fala aí galera beleza aqui com mais um vídeo do canal dessa vez fazendo a primeira sala com a galera do whatsapp e crie um grupo no whatsapp não já estou com dois grupos e a galera está colando aí pelo menos até agora está legal o pessoal não está zoando tá tá bem tá bem interessante botei uma salinha que aleatório é meu filho da canada de fumaça a granada de fumaça já tá lotando aí a salinha em a bomba se encontra na área blacklist venceram a bomba se encontra na área blacklist venceram o time está malandrão o salvei para a galera da sala nada lua stk dragon dct fabi bk bk e abril x treme a vela vim ver quem mais cpt novinho 7 pg everton pro facsa fbm rick a galera aí tá colando aí tá tá legal pra caralho opa já peguei outro em deixa eu ver aqui quem mais é por márcio a mb rick salva para todo mundo aí o leo granada de fumaça espero não ter esquecido ninguém a galera do whatsapp aí se quiser entrar no whatsapp aí da gente aí de fumaça deixa o teu número deixa o teu número aí que eu adiciono deixa no comentário se você tiver visto no face a publicação é isso aí mais uma forma de fumaça da gente se comunicar espero 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 sempre tá próximo aí da galera tô com quase 10 mil inscritos aí queria agradecer muito essa galera aí e é muito ruim jogar e comentar mas estamos tentando fazer isso aqui deixa eu ver aqui eu acho que eu acho que tá no acaso joga um pouco esse mapa aqui também a pegou costa um salve para o root xxt aí eu entro na sala agora a salinha tá lotada em só a galerinha do artes a granada de fumaça de fumaça aqui não tem ninguém negado tudo ele vai me matar aí e acerta no cara quase vou pegar por aqui a que mentira cara que mentira que mentira e tá pra ver aqui o rafael cadê o leque lelec missão completa é isso aí time ó time tá detonando aí o gr beleza vamos lá de fumaça leve só quinta galera perguntando da live aí leve só quinta-feira deixa eu voltar aí tá porra tomeado já sempre vem um costa ali não tá vindo ninguém faz muito tempo que eu não jogo esse mapa aqui cara muito tem nada de fumaça aqui é legal opa a cara ficou na minha frente tava miado aí vai 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 xxtreme tem que imitar aí vou ruxar o uac beleza vamos lá granada de fumaça vem ninguém vem ninguém cara vamos ruxar peguei um granada no pé do cara peguei dois já tem uma ali que eu já vi tá miado em a caralho não tirei nada meu deus caraca só foi foda em ver quem ficou vivo lua já peguei o ace em cabecei o ace agora quero ver seca dragon tamo junto cara fabinho também tá todo mundo de alto e lá vou puxar minha alta aqui também beleza vamos lá granada de fumaça granada de fumaça quero ver manjar dos que é quero ver manjar dos que é granada de fumaça e aí caralho deixa eu ver aqui se esse malandrão tá na água bem vem 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 taqueiro flash aí caralho porra vamo que esta que você quer Tô miado, mas eu vou... Granada de fumaça! Eita, agora que eu fiquei miado mesmo. Ah, também. Missão completa. Blacklist venceram. Vou prestar a Royal pro Molecote aqui. Beleza, vamos lá. Barretão, quero ver. Barretão. Quero ver o neguinho ruxar aqui agora do B. O neguinho tava todo... Todo malatão ruxando aqui. Quero ver. Atacando o flash aí, caralho. Granada de fumaça. Fumaça cedida aí agora. Vai, essa porra não vara não. Cadê o inimigo? Cadê o cara? Vamos ruxar, vamos ruxar. Tá aqui na base dele, ó. No ar aqui na base dele. Deixa eu ver aqui, cadê esse malandrão? Peguei você, filhão. Vai, 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 vai. Sakurita. Ah, adoro a Sakura. Sakura é... Granada de fumaça. Granada de fumaça. Olha a bomba. Olha a bomba. Vai ter o flash aí, caralho. Neguinho vai ruxar aqui. Granada de fumaça. Tomar só na cara. Se ruxar vai tomar só na cara. Logo avisando. Se ruxar vai tomar só na cara. Bora não, é menino. Bora não, é menino. Olha a bomba. Ui, que bala. Falei que é tomar só um bandão. Opa, tá aqui pro meio. Cala pro meio aqui, ó. Lá vai ali, ó. Tá tendo o flash aí, caralho. Cadê o cara aí, tá? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Correu? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Meu Deus do céu. O cara tá na ação silvestre, é? Esse cara... Tentando avisar aí, mas eu tô por fora. Missão completa. Blacklist venceram. Blacklist! Let's do this. I fear not you. 93. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha a bomba. Tá tendo o flash aí, caralho. Tá tendo o flash aí, caralho. Tá tenso, cara. Tá tenso. Granada de fumaça. Mas tá dando pra fazer um fragzinho legal aí, ó. Essa linha do WhatsApp aí. Deixa o teu WhatsApp aí pra gente. Vamos jogar essa bagaça. Galerinha do Watts. Ó, meu time tá surrando, hein. Surrando a IGR, hein. Tá tendo o flash aí, caralho. Olha a bomba. Eu quero saber... Quem é que transa? Hum... Bora, meu filho. Mate logo. Mate, 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 mate. Vai, 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 vai. Mata, 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 mata. Aí. Malandrão. Missão falhada. Global Risk venceram. Quase, 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 quase. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. O cara não sabe. Só na tenta. Deixa eu ver se vem alguém rushando aqui. Parece que o Cass não sai com a base. É, 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 é. Ah, fiz o ar. Tão meio legal. Tão meio bonito agora. O Ruti aí vai levar, acho que uns três aí que tão na base parada, ó. E aí, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Olha a bomba. Deixa eu ver aqui. Fabinho. Tela do Fabinho. Fabinho vai salvar a pátria. Vai voltar na base. Isso, garoto. Missão completa. Blacklist venceram. Olha a bomba. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Será que na pistolinha vai, hein? Pelo menos um kill. Vai ter o flash aí, caralho. Não tem nenhum malandrão aqui de campo. Tá estranho isso, hein. Peguei um ali. Já partiu pra pegar o segundo agora. Tem um aqui. Opa. Tiro no pé com a barra que também me mata, hein. Ih, eu vou tomar agora desse cara aqui. Ah, moleque. Ah, moleque. Vamos lá, vamos lá. Granada de fumaça. Eita porra, tô mais cego do que. Opa. 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 Eu quero saber quem é que vem contra essa porta. A negara disse que a Barret, a Barret não sabe o que é. Que acontece. Tá querendo o flash aí, caralho. Vem, malandrão. Vem pro ar, vem pro ar com o papai. Vem. Ah, caralho. Deixou eu morrer. Beleza, vamos lá. Moleque, deixou eu morrer, cara. Granada de fumaça. Porra, moleque, tá varando tudo, velho. Tá querendo o flash aí, caralho. Ele pensa que de trás da porta ele não morre, não, né? Desceu. Olha o moleque rushando aqui. Ah, moleque. Vem, molecote do mal. Granada de fumaça. Ah, moleque do cabrum. Fazer que nem o Fábio agora. Ah, mendigo. Eita, eita. Missão completa. Caralho. Que mita pica, hein. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. É, menino. O negócio tá feito, gr. Tá querendo o flash aí, caralho. Ele já tem um meleão aqui, hein. Eita, me salvou. Me salvou porque a barra de até ela voltar, já tenho levado 50 tiros. É, bomba. Granada de fumaça. Opa. Esse cara aqui, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Deve estar ali. Ah, moleque. Cadê? Cadê? Tá aqui em cima ele, ó. Missão completa. Blacklist venceram. É, galerinha. Parece que vai acabar agora, hein. Queria agradecer a todo mundo aí. Salve o Dragon. Fabinho. Xtreme. Éveril. Éveril. Granada de fumaça. Luan. Lavim. Granada de fumaça. Por favor, vou pegar um varadinho ali, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Vai ser na facosa. Ah, moleque. Ah, eita. Ah, haha. Mandar um salve aí pro Léo, Lavim, Luan, Everett, Xtreme, Fabinho, Dragon, FBN, Root, CPT Novinho, Sete, Everton, Rick, Emerson, Márcio. Salve pra todo mundo. E ainda não vai acabar. Nossa, hein. Sala ficou show, viu. Bora, 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 bora. É que o Luan vai imitar, hein. Um X3. Luan pra cima dele. Vai lá. Tá de olho na C4. E tomou nas costas. Tomou nas costas. Eu vou apelar agora. Vou apelar pra acabar. Tá demorando demais. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Tá demorando demais. Vamos puxar aqui. Tentar pegar esse freg aqui que vem do... Opa, peguei, hein. Atacando flecha aí, caralho. Peguei dois. Eita, tô cego. Eu tô cego, maluco. Tô cego. Esconde, porra. Opa, peguei, hein. Não adianta, não adianta. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Ó o malandrão ali. Ah, acabou. Valeu, galera. Salve pra todo mundo. É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o teu like favorita. Isso aí, se inscreve. Quem não é inscrito, deixa o teu número no WhatsApp. Vamos jogar junto. Fui.